Para mim, um divisor de águas na prática, porque eu falo isso com extrema tranquilidade e sinceridade, porque hoje em dia eu penso a minha prática profissional nessa parte de diagnóstica de uma forma completamente diferente, porque o curso é a ciência do diagnóstico pura, então a forma de eu pensar o diagnóstico mudou muito com o curso, antes o diagnóstico não vinha da forma como o curso deixa tão mastigadinho, não é que o diagnóstico fica mais fácil, mas fica mais fácil de pensar como avaliar, porque o diagnóstico, tem alguns diagnósticos, porque eles são super fáceis, são simples, você olha e já vai pegando ali os sinais, principalmente com experiência, mas tem muito diagnóstico que deixa a gente de cabelo em pé, que a gente não sabe nem por onde começa direito, e o curso ele te dá essa luz, ele ajuda muito nesse sentido, então para mim, que já trabalhava com análise do comportamento, já trabalhava com TCC também, principalmente para os maiorizinhos, isso para mim foi ficando muito mais claro até como fazer nessas minhas outras áreas de atuação também, porque o que acaba acontecendo, e não é incomum também, são pessoas chegarem com outros sintomas, chega com ansiedade, chega com depressão, chega depois de uma certa idade, e aí quando você vai vendo a coisa vai caminhando para um diagnóstico também, então o nosso olhar ele muda muito, depois de um curso que pensa o diagnóstico dessa maneira. E aí os são